Olá, sejam bem-vindos uma vez mais à sede sociais da Tribuna de Minas e confira agora quais serão os destaques da edição impressa deste domingo, notícias que também estarão em nosso site. Dando sequência à série Perspectivas 2020, a Tribuna vai fazer um balanço sobre os desafios e as dificuldades do comércio em Juiz de Fora. Lembramos que a cidade vive uma crise financeira que deixou cerca de 110 mil pessoas negativadas. Vamos falar ainda sobre a ausência de sinal nas rodovias da região. O problema fica mais claro nas tentativas de comunicação em caso de acidente. Para tentar mitigar a situação, o projeto de lei tramita no Senado e pretende obrigar a prestação de serviço nas rodovias estaduais e federais. Na Cultura, a Tribuna vai trazer uma discussão sobre os filmes produzidos especificamente para sistemas de streaming, como a Netflix. Afinal, essas obras são ou não são consideradas cinema? Por fim, no esporte, após confirmar a saída do técnico Paulo Campos na última sexta-feira, o Tupinamás volta a campo neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, quando enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Você confere todas as informações da partida e também outras notícias na edição impressa nas bancas e também no nosso site. Eu te espero lá! Tupinamás. A CIDADE NO BRASIL